Uma festa que fomos ouvir Barujada cantar o refrão Louvando minha rainha Com respeito e muita devoção Uma festa que fomos ouvir Barujada cantar o refrão Louvando minha rainha Com respeito e muita devoção Cadê-lhe, cadê-lhe, rainha do povo Cadê-lhe, cadê-lhe, rainha do povo Cadê-lhe Nós viemos, viemos, viemos Nós viemos com muita alegria Nós viemos festejar O rosário de Maria Nós viemos, viemos, viemos Nós viemos com muita alegria Nós viemos festejar O rosário de Maria Cadê-lhe, cadê-lhe Rainha do povo, cadê-lhe Cadê-lhe Cadê-lhe, cadê-lhe Rainha do povo, cadê-lhe Cadê-lhe Nós saímos da festa Tristonho, relembrando louvor a Maria Hoje em dia lembramos refrão, que cantamos pra nossa alegria Nós saímos da festa Tristonho, relembrando louvor a Maria Hoje em dia lembramos refrão, que cantamos pra nossa alegria Catenha, Catenha, Rainha do Povo, Catenha